Oi pessoal, eu sou a Karina, bibliotecária da escola, e hoje estou aqui para propor para vocês um desafio literário. Que tal, para nos divertir e socializar também com os colegas, fazer um vídeo? É só pegar o seu celular e gravar indicando uma leitura, a leitura que mais se surpreendeu, e contando a sua história com ela, quem foi que indicou, ou se vocês virem alguma propaganda, alguma situação engraçada, sabe, para contar para os seus colegas. Eu já tenho a minha leitura aqui para indicar para vocês, que é Quem Eu, Uma Avó, Um Neto, Uma História de Vida, de Fernando Aguzoli, editora Belas Letras. Então, essa obra aqui, ela ia ser jogada no lixo, ela estava no prédio, e lá na cozinha jogada, e os funcionários estavam prontos para jogar no lixo, isso mesmo, gente, é muito triste. Então, o que que eu fiz? Eu resgatei essa obra para mim e comecei a ler, mas não dando muito crédito, né, afinal, eles iam jogar fora. Mas me surpreendeu a leitura, que conta a história do Fernando, e ele descobriu que a avó dele estava doente, tinha Alzheimer. Então, para não perder mais nenhum minuto que ele poderia ter com a avó, ele largou os estudos, largou o trabalho, e foi viajar, passear, cuidar da avózinha doente, né, no tempo que ela ainda tinha de vida. O livro é bem legal, bem divertido, tem várias partes cômicas no livro, é bem engraçado de ler, é triste também, né, e tem várias fotos, ó, mostrando como é que era a viagem dele, como é que a avózinha dele era mais nova quando ele, quando ela dançava. Tem várias fotos bem legais, coloridas, tipo em preto e branco também. Foi uma leitura que me surpreendeu muito, e eu espero poder ver a leitura que surpreendeu vocês também. Então, vamos participar? Vamos? Tchau, tchau. Tchau, tchau.